E aí O que é que eu tô sentando a bica? Não, tô um pouco acima da bica Aqui ó, olha pra direita Tô te vendo, tô te vendo Eu achei o ovo já Clebinho Tem muito zumbi aqui na bica hein Caraca, Gabriel não é uma boa ideia não mano Tô com esse zumbi não É pro monchi Eu tô me aguardando Opa Fui atirando zumbi Tem muito zumbi aqui cara Vou guardar pra ir A arma mais imprecisa da face da terra Ó Gabriel Tem aqui munição Opa Tô vendo o player ali na igreja Atrás da gente Dois player aqui Subiu Um subiu pra floresta Pra direção do celeiro onde a gente tava Acertei um, não morreu Quem foi que atirou? E tu rushou Gabriel no cara, acertei no peito do cara O cara não caiu mano Ele tá de colete Ele tá de colete da imprensa Caiu E o outro? Ai merda Ele tá de machado Ele tá onde? Aqui atrás de mim de machado Matou Matou, matou Matou não? Não, eu tô aqui A minha arma travou mano Matei, matei, matei Agora tem que se dar a conta dos zumbis Eu dei uns 3, 4 tiros nele E agora tem que se dar a conta dos zumbis Agora tem que se dar a conta dos zumbis Agora tem que se dar a conta dos zumbis Agora é correr Marca os corpos aí no lugar que estão os corpos Pra depois voltar neles Ficou de loca aqui, Clebinho Eu quero marcar agora o helicóptero Pra nós vir ele Pra depois poder fazer a missão Puxa aí na nossa frente, cara o cara imbicou o helicóptero Puxa aí na nossa frente, cara o cara imbicou o helicóptero Caraca esse bicho pousou onde mano? Opa Ele pousou esse negócio onde? Eu acho que ferrou esse helicóptero mano O que eu estou a ir no meio da mata O que eu estou a tentar levantar e eu não estou certo Ele ferrou em uma árvore Vamos lá Paulo, vamos adiantá-lo Está se batendo ali Subiu Que merda, mano Que merda foi isso, cara Ele deve ir para a missão, um pequeno negócio sem lógica, mano O que é que faz o helicóptero vir para cá? Eu acho que ele deve fazer a missão Eu acho que ele está quebrado, mano Só pode Desceu um Paulo Que loucura, mano Desceu Paulo Matei Vamos ver se ele morreu mesmo ou se ele desmaiou O helicóptero está voando Então, esse cara estava mirando no helicóptero Está full loot esse maluco, hein Morreu mesmo Não levantou, não Estou aqui do seu lado Perto Tem que ir nas costas, que esse cara do helicóptero pode ter pousado Está voltando o helicóptero Está ali, Paulo Não, o Paulo está seguro ali Estou usando, estou usando Nossa Pousou? Deu uma porrada no chão Tem que ir para a porta no chão Está bom? Você tem que ir? Tem que ir em casa Não, estou indo Tem que ir pra vocês Se a porrada no chão Não, não Não, não Não, não Está bom Eu não Estão mais louco Estão muito bem Não, cadê o corpo do cara aqui fazendo isso? Deixa eu te achar, Paulo Na árvore grande Batou a direita, ta indo no topo Eu acho que ele ta pousando perto do Paulo, é isso? Tô voltando pra tu Tá bem, tá bem Realmente não vejo o corpo, tá? Ô Paulo, Paulo, a tua direita, a tua direita O corpo do cara ou o inimigo? Anda pra mim, não, não, o corpo do cara Anda pra cima, pra mim Verso lado, agora a direita, a direita agora Paulo, eu acho que ele ta pousando perto de você Tem uma moitazinha, ó Paulo Sumiu não o corpo? Não, ta na moita Moita? Cara, eu sei Eu acho que esse corpo sumiu, não to vendo ele mais não, mano Ah, to vendo, to vendo Paulo, vai pra moita da frente, voltando, Paulo, voltando Vai pra outra moitinha do mato Vai pra frente, direita agora, direita Olha pra casa que tem lá na cidade É uma casa Direita agora, Paulo, direita Direita agora, só ir reto Vira mais um pouquinho direita Vai pegando o loot aí, Paulo Tô dando uma olhadinha aqui no Esse colete que vocês querem? Eu tô de coletear, colete bom É um 6B23 se o peixe quer Caraca, o cara morreu só com o dimosim, mano, acredita? Deve ter sido na cabeça O colete tá bom? Tá, garça Vem aqui na moita Não, então pega aí, eu tô dando uma olhadinha aqui ao redor Que helicóptero esquisito da pílula, mano? Tá bom e não tô, só que tô aqui ali na sala Caraca, a fogueira aqui, ó E por que que eu não escutei tu atirando? Eu tô sem esse lado, né? Matou? Ah, o cara me demanou com um tiro, pô Que que porra é essa? E eu não escutei não, José, é aonde? Bora, Hugo Lá debaixo da base Hugo Lá debaixo da base Ah, vai que deslaço José levando fumo e um lado de boa na Disney Bora, bora Eu tava na casa ali, só que eu não conheci Eu já desci, mano Tava fora da base ainda, lá de baixo Tava chegando, né? Cara da fogueira parada, hein? Te matou, José, ó Te matou Me acertei um tiro, eu desmaiei, hein? Que buraco que tão Vem na salinha de árvores ali da frente Tô vendo a fogueira Ninguém lá mais não Tô vendo o cara Vingado, José Tomou no coração Tomou no coração Tava de próximo Acho que é a parte da... da poeira Sim Legal, tenta nascer aqui perto e vem Eu acho que ele tá morrendo de fome esse maluco Fica marcando aí, Hugo Fica marcando aí, Hugo Ligue aí se a calma não foi boa Não sei o que tá onde mais ou menos hoje, Zé Agora presta atenção aí, pô, pra não aparecer ninguém, eu tô pegando muito aqui. Se aparecer, avisa, entendeu? Ok. Não fica calado. Não tem pra onde passar. Mano, o cara tem muita coisa, bicho. A tua mochila é de quanto, Hugo? Na minha, de 100. Eu tava com o de 80, eu acho. Era o de 80, eu acho. É uma verde. Tô dando porra de balada aqui, hein. Eu peguei o principal, que foi munição. Eu tava cheguei de munição. Vai ficar pesado, né? Ele pegou a arma do Josiel. Só me deu um tiro de maí, sacanagem, pô. Arruinei a... E atirei no peito do cara. Tô chegando. Tô chegando. Atrás da casa vermelha. Atrás da casa vermelha, na estrada, a estrada que sobe lá pra base de... De pavilô. Tô vendo tu, Josiel. Hugo, para aí, hein. Esse aqui é eu. É tu aqui, né? Vamos pra aí, então. Tô vendo os dois já, segura aí. Ó. Pera aí, deixa ver se tem coisa minha aqui, tá? Não, não tem não. Aqui é só a do cara. Ó, ó. Tá aqui, ó. Hugo, cadê você, Hugo? Aqui. Eu tô pesado. Aqui, ó. Aqui, ó. Arm band pra um, arm band pro outro. Tinha lá esta, um preset. Que era o que tinha lá, da veste. Tinha lá mais nada. Aqui ainda tem coisa, viu? Ó. Cadê? Cadê vocês? Cadê minha armística? Cadê? A minha seleção da quem pegou foi o Hugo. Eu não consegui pegar nada de arma. Não, eu tô... Aqui, ó. Era do Josiel. Tá aí no chão. Tá aí no chão. Aí, ó. Você tá onde, Hugo? Estou a chegar aí. Eu tô na torre, tá? Hum? 500 metros. Como é que tu sabe o que é 500 metros? É, mais ou menos. Mais 10, menos 10. Estou perto do prédio vermelho, ó. Eu disse a tu que tá na torre, né Hugo? Hum? Tá de capacete branco, você? Não. Dois caras por mim. Passaram por mim agora. Deixa o lutinha dentro dos prédios aí. Fica de olho, Hugo. Se tu escutar alguma coisa... Já fica... Olha, se a arma tá no full. Eu acho que tu tivesse vindo pela torre, eu acho que tu teria morrido. Ah, esse cara tinha dado cara com eles. Tinha, com certeza. Foi por pouco, Hugo. Eu vi o capacete e o cara correndo. Eu disse, é o Hugo. Aí já... Pensei em dar um passo aí... Não, o capacete é branco. Quando eu pensei, tu falou. E eles estão passando por mim, um deles. Você tá... Armband de laranja também. Certo. Você tá em que lugar? Eu tô aqui atrás dos dormitores. Mais pra esquerda do prédio vermelho. Olha as facas... Tá, tá, tá. Beleza, beleza. E o cara passou em direção ao prédio vermelho. Hum? Eu acho que ele vai entrar na delegacia. Ó, ele tá matando um zumbi. Ele tá derrindo bem de rosa, Hugo. Não. Matei, Hugo. Matei um. Tô saindo daqui, tá? Presta atenção no outro. Não, então eu vou passar aqui no mesmo sítio. Passaram dois? Passaram dois? Não. Se eram dois... Eram dois. Era um de mochila verde. Eu matei um de mochila verde agora. Presta atenção se mexe alguém aí. Se passa alguém por aí. Se acontecer alguma coisa errada aqui. Por exemplo, eu trocar aqui com o cara. Você vai vir aqui... Peraí que parece que eu escutei passos. Não. Você vai vir aqui e... Juntar minhas coisas numa mochila e esconder em algum lugar. E depois eu venho aqui. Nesse momento eu resolvi esperar. Era muito arriscado eu ir no corpo. O amigo dele poderia estar esperando só um vacilo nosso. Eu tava esperando um vacilo dele. Seria um jogo de paciência. Já tinha se passado um bom tempo. E eu de olho no corpo do inimigo. Eu tava esperando o amigo dele aparecer a qualquer momento. Mas o cara era muito, muito, muito paciente. Assim como eu. O zumbi subiu. Tem um galo aqui do meu lado. Acho que é um escala, bicho. O galo parece com um play andando, né? Ah, eu ouço aqui um barulho de peça de passo. E quando olho é o galo. Quando aqui me vejo. O cara tá de Night Vision. Tá até escambar o capacete Night Vision. Não foi esse cara que eu vi. Foi o... Eu vi, quer dizer, eu vi ele. Mas tinha um outro que tá com o capacete claro. Certeza absoluta. A frase, paciência é uma virtude. Nunca foi tão verdadeira como agora. O cara sumiu de verdade. O cara sumiu de verdade. O pato tá aqui comigo. Matei o outro. Vem, Hugo. É você que tá vindo? Não, não. São zumbis. É galera. DayZ é um jogo pra quem tem paciência. O carinha aí até teve paciência. Mas ele não teve mais do que eu. Por isso ele se deu mal. E esse colete não pega. O cinto dele. Até vou pegar o cinto. Tava no cinto. O cinto ficou ferrado. O cara foi uma baita de uma rajada, viu mano? No peito dele. Eu acho que esse cara teve um susto muito grande. Deve estar pensando que eu sou hack. Também tem como ele saber. Arruinou a mira noturna dele. Tem como ele saber. É. É boa. Tem luva aqui. Você tá de luva? Tô, tô. Ele tá com um mochilão grande também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.